Ai!! Quando lá, hoje é terça-feira e toda terça-feira tem um e Dica de Libras pra você sinalizar melhor e hoje eu vim te mostrar sobre as palavras Sombra. Como que sinaliza, em Libras esse termo, as pessoas co caras com dúvidas Como que eu gosto em Libras como que eu mostro essa dúvida, essa curiosidade Então, eu vim mostrar, ok? Então, para se praticar, por mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, o quê? Então, direto no assunto, como que sinaliza sombra? Não tem um único sinal, por quê? É uma coisa que não tem uma forma única, é um conceito que depende do e de Paulo e de resto. Então, eu vou te mostrar alguns sinais, geral, que é comum a gente ver sendo usados, ok? O primeiro é sombra própria de pessoa. A gente vai sinalizar o quê, ó? Sombra, ó, vai ter uma pessoa andando, vai fazer, ela sombra, essa que é a sombra da pessoa. Sombra. Ali, a sombra anda de lado, ali, a sombra anda bem embaixo, ali, a sombra tá na frente, né? Mas, em geral, a sombra fica assim, ó. Sombra, faz assim, ó, e andas 1 e 2, ok? Um outro sinal, o mais geral, é o quê? Sombra. Sombra. Por exemplo, tem a nuvem, aí a nuvem vai andando no céu e vai tendo, na terra, vai tendo a marca dela, da sombra dela e me mora, entendeu? Um outro sinal pra sombra, por exemplo, uma árvore, né? Uma árvore lá, ela tem uma sombra. E aí, se inventar, mexe junto. Entendeu? Então, você faz aqui. Por exemplo, se eu quero mostrar ela brincadeira de criança, eu posso mostrar assim, sabe? Tem a parede? Aí você faz lá... O cachorro. Mostra lá, preto assim. Então, isso também é sombra. Então, você tem que mostrar, dependendo do que, tem que mostrar o elasticador, dependendo qual o seu objeto. Entendeu? Então, não vai ter um único sinal. Não é quem é do objeto, não é quem é da relação da luz. Por isso, eu não tenho um único sinal. Não dá pra você mesmo aí produzir. Na hora da ação e precisar do sinal, você vai ver e vai observar. E aí, a hora, essa sombra, ela é o quê? Ela é a pessoa, é a forma desse objeto, ou imita a forma. Entendeu? Aí é fácil de você mesmo aí resolver e produzir o sinal. Ok? Então, o mesmo, essa foi a dita de hoje desse sinal. É estranho, né? Conhecer o sinal pra sombra. Então, é bom você saber dessa informação. Não esquece de curtir e também se inscrever. E o EI tem vídeo novo pra você todos os dias. Então, vem. Ok? Beijo, abraço, Deus abençoe e... Vamo!